Quem Vem Lá Sou Eu Quem Vem Lá Sou Eu A Cancela Bateu Uma Voz Respondeu Cavaleiro Sou Eu Zai, 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 boa noite, meus senhores Zai, 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 boa noite, peço licença Zai, 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 boa noite, meus senhores Zai, 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 boa noite, meus senhores Nós pedimos licença a vocês para iniciar essa cantoria Homenageando um grande músico amigo nosso Com quem tivemos o privilégio de conviver De cantar, de tocar, de aprender Dominguinhos Sérgio Andrade Com a banda de Boa e Coda Que é um dos fundadores João Neto que passou os doze anos Da vida de Dominguinhos aqui conosco Viajando, tocando o sonho biólogo Genaro, que é pupila de Dominguinhos Sanfoneiro Genaro Que integrou por iniciativa dele Trilandestino E que também tantas vezes Viveu momentos felizes De alegria De aprendizado Com Dominguinhos E eu, Marcelo Melo Integrante do Guinteiro Violato Com quem Dominguinhos teve Desde o início da nossa carreira Conosco Dominguinhos era meu irmão Viajando nas estradas Nós tínhamos aquele ônibus Que levávamos ele Dirigia, gostava Porque ele não andava de avião E com ele nós aprendemos muito Então nós vamos mostrar hoje aqui Um painel que vai Do cais ao sentão Cantando e contando coisas Que Dominguinhos deixou pra nós E que a gente também pede licença Pra alguns cancioneiros e compositores Também fazerem parte desse repertório Ilustrando essa noite Que pra nós é de muita felicidade E foi por isso que nós Denominamos De cantoria Agreste Acorda a minha filha e meu povo Tem de novo a alegria Nas promessas do meu A mãe que se espelhou A mãe que se espelhou Não agendou Por isso os segredos Que Deus mandou mudar Abrindo a porta No meu bem 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 Vem, vem, que é cura minha pobreza nos crenças do grão Vem, 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 vem O homem pobre como ele sabe esperar lutar Pra depois correr o seu pé de um dono Deixando o seu filho A cola minha junto e meu corpo Tem de novo alegria nas promessas e claras A noite se espelhou no vazio, o fogo e os segredos E Deus vai voltar O homem pobre como ele tem um dono De um dono, de um dono, de um dono Quando vão variar, relâmpio, você Com o fogo e o sol pra chegar O rei e o sol, a vida sim E Deus, Deus, a vida não girar O cercado sem ter, sem ter água trubado E tem uma fé no mar, eu sou o mundo De um dono, de um dono De um dono, de um dono De um dono, de um dono A grande mar, de um dono A noite nublada, de um vento em um aguacete Clicuqueiって que na minha pobreza Nas terras contou, sem ter aqui pra vigiar E desculpei a outra minha Foi me ntirame O ? ito, eu me me pôr como eu sabe esperar Lulá, pra ler todos O seu beijo andou no chão Do seus irmãos O seu pé chão do mundo, chão dos seus irmãos Vem amor, vem cantar, todos os olhos ficam querendo chorar Deixa amar, abraçar Jesus, o amor é mais espalhante Chora sempre, nasce do meu peito de mim Vai machucando o meu peito de amor, vai morrer Quando uma chora me prende o meu amor E o meu sofrimento só se me abençoa essa dor Vem amor, vem cantar, todos os olhos ficam querendo chorar Deixa amar, abraçar Jesus, o amor é mais espalhante Chora sempre, nasce do meu peito de amor Vai machucando o meu peito de amor Quando uma chora me prende o meu amor E o meu sofrimento só se me abençoa essa dor Vem amor, vem cantar, todos os olhos ficam querendo chorar Chora sempre, nasce do meu peito de amor O peito de mim vai machucar, o peito de amor vai morrendo Quando mais chora, vem ao amor E o meu sorriso é só se minha presão Essa dor, essa dor, essa dor, essa dor O amor é mais importante, amor O amor é mais importante, amor O mundo não é só aqui É pago na queda, na estrada E distância nos levará As coisas que eu tenho aqui, na certa terei O peito de amor, os segredos de minha caminhão Não me diga que eu não me perdi O mundo não me perdi O mundo não me perdi Não me perdi O mundo 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 não me perdi Não diga que eu fiquei sozinho Não manda alguém me olhar Prepara o que eu preciso Eu fico a sua vida Que me levarás a ver Que regressarás a ver Não diga que eu não errei a sua vida Que me levarás a ver Que me levarás a ver Quem regressarás a ver Não diga que eu não errei a sua vida Quem me levarás a ver Quem regressarás a ver Não diga que eu não errei a sua vida Não diga que eu não errei a sua vida Não diga que eu não errei a sua vida Não diga que eu não errei a sua vida Não diga que eu não errei a sua vida Eu não comecei que eu não errei a sua vida Aí eu comecei a rir E eu não entendi por que Aí outra música Outro convidado E ele Mesma coisa Chega Chega Saiu lágrima nos olhos Batei na direção e ele dizendo assim mas rapaz, veja como é que esse cara canta olha só, presta atenção aí eu escutando com ele já em outra viagem, o mesmo CD ele colocou e a mesma coisa acontecia ele ria toda vez que eles começavam a cantar eu vou sintetizar em uma música o que como seria a participação dos artistas, dos amigos dele nesse CD lógico que a minha voz não é como a de Dominguins de Dominguins é a voz bem mais bem mais forte mas digamos assim, Dominguins cantando na primeira parte estou com saudade do meu desejo estou com saudade do beijo e do mel do seu olhar carinhoso do abraço gostoso passear no teu céu aí o convidado entrava, ele começava a rir é tão difícil ficar sem você choro é gostoso demais isso é Nando Cordel palmas para Nando Cordel o compositor esse é muito bom se eu não me dá prazer estou com você estou nos braços da paz aí o outro pensar bem tu viaja e vai meu, 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 meu bem o que não posso ser você só se fez me diz a sua luta o que o o o seria robusto quando ele conversava ele pensava olha o jeito esse cara isso é jeito de cantar um tom todo tradicional mas não é possível cantar desse jeito aí depois desse aí ele joga o outro aí por isso aí ele ria eu digo assim aí eu vou entender e ainda tem o outro todo saudado do todos nós todo saudado do peixe e do mel o geradinho azevedo vai ser bom pra baixo é seu abraço gostoso aí nessas danças aqui dos meninos eu participei de muitas histórias dele assim porque a gente viajava três, quatro dias eu e ele ele tinha que conversar inclusive Marcelo teve outro dia que a gente vinha de de Porto Alegre ele mandou fazer um concerto no carro na Mercedes aí mexeram lá e desligaram a bateria e ele gostava muito de escutar a rádio CBN aí pronto aí foi um desespero como é que ia escutar se o rádio depois que desligou a bateria acabou essa pipoca acabou esse jogo acabou essa pipoca aí ficou aquele tédio no carro ele conversou conversou mas depois de seis horas de viagem não tinha mais ação qual era o assunto que tinha aí eu digo mas seu domingo e agora aí ele disse rapaz sem rádio sem rádio aí eu digo e o manual ele disse rapaz é todo em inglês tu sabe falar inglês rapaz eu não sei não mas tem muitas manuais técnicos tem muitas palavras que parecem o inglês por exemplo um exemplo pirâmide mas a escrita é a mesma tecnologia tecnológica aí estava escrito assim eu disse me dei aí para ver se eu consigo decifrar os coisas aí tá bom aí ele me deu o manual aí eu comecei a ler quer dizer lendo vendo as palavras mais parecidas aí ele disse por exemplo volume eu digo opa volume aí a primeira vez aí eu digo eu acho que é agora aí tindei para ele resetar e começar aí não deu nada aí seu domingo já aí continuou a viagem e tinha que esperar 30 minutos aí se eu errasse o manual estava dizendo se eu errasse mais uma vez é como se a pessoa não fosse o dono do carro no caso se errasse mais uma vez não é mais uma hora e assim sucessivamente duas horas quatro horas aí nessa segunda vez aí errei de novo já era uma hora ele já ouviu assim para mim disse tu sabe mesmo o que é que tu está fazendo rapaz eu estou tentando vamos ver eu vou tentar essa aí pela última vez aí tenho para lá e para cá e uma hora sem carro e a gente pensando e eu decifrando lá estava o botão aí o número quatro o número três e os coros e eu tenho cheguei lá e tá aí ele eu acho que agora vai tinha que fazer assim mais uma perna desse João tu não sabe tu fala inglês ou não fala eu tenho que falar ou não fala eu estou tentando ler aí ele então vamos ver se tu acerta agora pelo amor de Deus e ele assistiu os programas ele conhecia todos os que eram todos amigos dele mas na quarta vez rapaz aí já depois de quatro horas aqui aumentando as horas aí quando eu fui lá aí deu certo aí foi uma alegria aí ele começou aí botou o chefe botou o rádio no maior volume e começou a escutar as notícias eu disse eu não sei não mas volume em inglês é a mesma coisa volume em português eu disse é e aí muito bom e eu se ele tivesse me convidado para participar desse CD do Redos ele também ia dar uma grande gargalhada quando escutasse eu cantando porque eu também sou dessa vibe do pessoal lá quer ver? é isso é isso é isso é isso é isso o meu Deus Se de te viver Ou que de sonhar Amor, eu vou beber o amor E o sol brilhar Vai ser bom demais Mas se chover, tá tudo bem Tá tudo bem Amanhã eu vou Seja como flor Pelo, peito, eu sogo no grau Pelo, peito, eu solstói Vai ser bom demais Pelo, peito, eu solstói Pra mudar o, pacto O coração Tem um l기도, não ganhou Eu sou o sol Amanhã eu vou ver meu amor Se o sol brilhar Vai ser bom demais Mas se chover Tá tudo bem Tá tudo bem Calor eu vou Seja como flor Que eu tenho só De grande amor Eu vou ver meu 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 amor Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas vamos faltar comigo, né? Onde está você? Aparece aqui pra me ver Que eu vou gostar demais Sabe que eu não estou Irmão da dor Venha me pedir Onde você é? Onde está você? Aparece aqui pra me ver Que eu vou gostar demais Sabe que eu não estou Irmão da dor Venha me pedir Que você é o meu Eu voltei pra te encontrar Por quase todo lugar Eu já estava dormindo Eu já estava dormindo Eu já estava dormindo Querendo me encontrar Só pra falar de amor Mas se nunca morrer Caiu o meu cabelo Desde o lugar de ver O amor que eu peguei Jamais quero te dar E te fazer Perder a mim Onde está você? Aparece aqui pra me ver Aparece aqui pra me ver Que eu vou gostar demais Sabe onde estou Um prazer que nunca acabei Carinhos que eu nunca fiz Beijos que eu nunca te dei O amor que eu me ganhei Agora eu quero te dar E te fazer feliz E te fazer feliz E te fazer feliz E te fazer feliz Que tristeza leve, bem-vinda na mata, chegue-se a mim Gravos e azucenas, vou ter pra você que não suja a mim Que tristeza leve, bem-vinda na mata, chegue-se a mim Gravos e azucenas, vou ter pra você que não suja a mim Gravos e azucenas, vou ter pra você que não suja a mim Se agora voltou o passado, ficou bem distante pra trás E o novo avô, revendou-se, desvendou-se, nasceu Que surpresa alegre, bem-vinda na mata, chegue-se a mim Gravos e azucenas, vou ter pra você que não suja a mim Que surpresa alegre, bem-vinda na mata, chegue-se a mim Gravos e azucenas, vou ter pra você que não suja a mim 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 Conheci Dominguinhos em que ano? 1975 Também Todo mundo conheceu Dominguinhos aqui em dia Eu conheci Dominguinhos, na realidade, em 75, durante um show Que a banda de Pau e Corda Eu participo da banda de Pau e Corda Fiquei fazendo um show Numa cidade do ABC Paulista, não lembro bem qual a cidade E a gente vivia naquela época aquele período do chumbo, da ditadura militar E tudo era proibido, cantar era proibido, enfim E a gente estava sabendo desse show Não era só a banda de Pau e Corda, eram vários artistas Mas quando chegou a hora da gente subir no palco pra cantar A gente cantou a primeira, a segunda música Acho que na terceira música a gente sentiu um movimento estranho As pessoas começaram a sair, a correr O robo de o pessoal do palco A gente sem entender bem, saber se estava chovendo O que estava acontecendo De repente veio um cara correndo E falou assim, sai do palco, sai do palco Corre que a polícia vem aí E esse cara era Dominguinhos Esse foi o primeiro contato que a gente teve com Dominguinhos Ele livrou, a gente levou Essa cerveja era boa Livou você igual a pena E esse foi o primeiro contato que eu tive com Dominguinhos E depois desse episódio A gente pôde encontrar algumas vezes Mais assim, esporadas Com Dominguinhos Pelos corredores, das gravadoras, dos shows, enfim Mas não tinha tido ainda uma aproximação muito grande A gente tinha sempre aquela admiração profunda Pelo sanfoneiro Dominguinhos E quando foi em 1980 A gente foi gravar um dos LPs Quando eu falo LP, já sabe logo a minha idade Um LP da banda de Pó e Corda Em 1980 E então a gente convidou o Dominguinhos Para fazer parte do disco E ele nos presenteou com duas músicas lindas Um forró e uma canção Que é essa que eu vou mostrar aqui Que a gente vai mostrar aqui para vocês Chama-se Três Madrugueiras Quando o trem apitava Eu era pequeno e sabia Era alguém que chorava Era alguém que partia Era alguém que só foi casilha Era alguém que só foi casilha Era alguém que imaginava E os três madrugueiras E os três madrugueiras Irrugados a noite E os cavalos do rei Deixando-me a revolução Que o trem apitava E os três madrugueiras O meu amor me espera num pedaço de caminho E, queridas e vindas, eu quero chegar sozinho E quando cantando cigarro, quando a lua for rolar Há tantas animais que o meu amor me espera chegar E esquecer dos motores, da lobe e das almas me cheia E só ouvir as vias, o meu amor me espera viver A meu amor me espera num pedaço de caminho E, queridas e vindas, eu quero chegar sozinho E quando cantando cigarro, quando a lua for rolar Há tantas animais que o meu amor me espera chegar E esquecer dos motores, da lobe e das almas me cheia E, queridas e vindas, eu não desejo E, queridas e vindas, eu quero chegar E, queridas e vindas, eu não desejo E, queridas e vindas É uma música que marcou a minha vida profissional Com a banda em toicone, que a gente canta até hoje, vamos lá. Maria tomando banho, nas águas claras do rio, seu rosto jovem olhando, não se desculpando o frio. Banho a água flota da água, embalando os sonhos cegos, eu olhando e me entrando, os sonhos que são bem meus. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Já vejo o canto morir, de vidas brancas e vestir, e botões de merengue, quando o cabelo flore. Maria, minha Maria, toda a atitude tem, Deus tem a minha vida, minha senhora de engenho. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Já vejo o canto morir, de vidas brancas e vestir, e botões de merengue, quando o cabelo flore. Maria, minha Maria, toda a atitude tem, Deus tem a minha vida, minha senhora de engenho. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Ei, de casar com Maria, na festa da padroeira, fechar com os lindos de lugar, as bolsas de namoradeiras. Música Que falta o cinto que vem, vem, que falta-me prazo? Só poda-nor, ó, mas como eu não tenho, vem, tem um mendoa, eu não me casso bom só. Eu só quero um amor que agarra o meu sofrer Já dou pra mim, não é jeito assim que alegre o meu envelhecer Já dou pra mim, não é jeito assim que alegre o meu envelhecer Já dou pra mim, não é jeito assim que alegre o meu envelhecer Já dou pra mim, não é jeito assim que alegre o meu envelhecer Eu só quero um amor que agarra o meu envelhecer Chantou pra mim, meu Jesus, que há bem o medo que tem Chantou pra mim, meu Jesus, que há bem o medo que tem Chantou pra mim, meu Jesus, que há bem o medo que tem Um chantou pra mim, meu Jesus, que há bem o medo que tem Chantou pra mim, meu Jesus, que há bem o medo que tem Um só adoro pra mim Do meu jeito assim Que além do meu Um pouco antes de 75 Em 71 Nós fomos convidados O Quinteto surgiu Aliás foi no início de 72 Aí nós fomos convidados Pra aqui em São Paulo Fazermos um circuito universitário O Quinteto e o Rei do Baião Luiz Lua Gonzaga Foi quando eu tive talvez assim O meu primeiro alumbramento Com o Rei do Baião No palco do Turca Ele entrou com a sanfona Pra passar o som com a gente E a gente ia fazer umas sete cidades Dentro das universidades Com Luiz Gonzaga Que abriu o show Era Gonzaguinha Só com violão E o Quinteto entrava E o Gonzaga quando chegava Ele trazia junto dele Um sanfoneiro de apoio Que era Dominguinhos E Gonzaga Daí pra diante Ele ficou muito próximo ao Quinteto Ele ficou muito encantado Com aquele arranjo Que o Quinteto tinha feito Da Asa Branca Ele chorou Emocionado E disse Foi a leitura mais bonita Que eu vi Dessa canção Então A gente começou a viajar E fomos ficando cada vez mais amigos Aprendendo muito com ele Uma sabedoria muito especial Ele tinha uma capacidade De traduzir as coisas Do sertão Do nordestino Os aspectos pitorescos Do homem sertanejo Era muito especial Contava histórias Com o risoleiro da sanfona E com isso A gente aprendeu com ele Como se Foi até um texto De Zé Dantas Que contava Como acontece Um parque no sertão Era Samarica parteira O Quinteto fez um arranjo Fez uma leitura Que era muito mais Era um trabalho Quase Uma opereta Contando essa história De como acontece Um parque no sertão E que tivemos Passando mais de 10 anos Parindo Porque Todo mundo pedia Não podia chegar Num canto Todo mundo Passando E com o Dominguinhos Que a gente acompanhou Junto E fomos ficando Muito próximos Com ele Nós Aprendemos com ele Um forró Muito bonito E o Quinteto Fez um arranjo E que logo depois Ele não tinha nome Nós gravamos No segundo disco Do Quinteto Nós gravamos O forró de Dominguinhos Não foi um forró de Dominguinhos Quando o Gil Voltou do exílio Passou um período fora E tal Aí ele ouviu E botou a letra Que tornou-se assim Um encanto Que é O Lamento do Sertanejo Então nós vamos mostrar agora Exatamente O Lamento do Sertanejo E em seguida A parte instrumental Do forró de Dominguinhos Para vocês Vamos lá O Lamento do Sertanejo 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 Por Sertanejo O Lamento do 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 Sertanejo Não gosto de cama, não sei, não sei como é que se encorrer Eu quase não sei, eu quase nem sei de nada Se o povo regisse a raça, nessa noite de boiada que ninguém vai rir Se o povo regisse a raça, nessa noite de boiada que ninguém vai rir Se o povo regisse a raça, nessa noite de boiada que ninguém vai rir Se o povo regisse a raça, nessa noite de boiada que ninguém vai rir Se o povo regisse a raça, nessa noite de boiada que ninguém vai rir E aí vem um convidado paraibano participar também dessa cantoria Que a gente vai mostrar Quanto mais eu ando, eu vejo estrada E se não caminho, não sou, é nada Se tem uma poeira, poeira, faça uma poeira no meu mar Se tem uma poeira, como companheira, faça uma poeira no meu mar Se tem uma poeira, faça uma poeira no meu mar Deixando o meu rei, não me dei água Que ele abri e sofre, não planta a mar Eu que plantei pão e não tenho mar Ouço tudo em calma, na minha vida Deixe aquele filha, que sou preguiçoso Pai tomando em tempo, querendo queimar Deixe aquele filha, eu sou preguiçoso Pai tomando em tempo, querendo queimar Amém. 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 Agora a gente vai mostrar uma que se chama Kaatinga, que significa Entupi-Guarani, Mata Branca, Uma homenagem a esse bioma que está centrado dentro da Grécia. Vamos lá fazer. Mata Branca, Uma homenagem a esse bioma que está centrado dentro da Grécia. Mata Branca, Uma homenagem a história natural. Mata Branca, Uma homenagem a esse bioma que está centrado dentro da Grécia. Mata Branca, Mata Branca, Mata Branca, Uma homenagem a esse bioma que está centrado dentro da Grécia. Mata Branca, Mata Branca, Mata Branca, Mata Branca, Mata Branca, Mata Branca, Bom, a Cantoria Grécia está já terminando por hoje, mas eu queria aqui fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer de coração ao Sérgio Galenzinho por ter nos convidado a estrear esse show aqui em São Paulo, aqui no Teatro do Sérgio Galenzinho, porque para a gente é muito importante essa estreia aqui em São Paulo, tem um significado todo especial, porque cada um dos que estão aqui no palco tem uma história em São Paulo, como vocês já puderam ver. Eu, por exemplo, desde o início da minha carreira profissional, eu sempre frequentei São Paulo, eu gravei em São Paulo todos os discos da banda de Pau e Cordo. A gente gravava na rua Dona Veridiana, no bairro de Santa Cecília, que é uma gravadora chamada RCA, que hoje não existe mais. Então, cada um tem uma história em São Paulo. São Paulo ofereceu muito para a gente, para cada um de nós. Então, estrear aqui tem um sabor especial. Então, eu quero agradecer de coração ao Sérgio Galenzinho, por ter visto, por ter aceito, por ter trazido esse projeto para casa. Eu quero agradecer também muito a todo o pessoal, toda a equipe que trabalhou nesse espetáculo hoje, ao Gabriel Isidoro, que está fazendo o nosso som, ao Juninho, o nosso rote. Todos foram muito bacanas para a gente. Quero agradecer também ao som, o som do áudio, um som muito bom. Agradecer a DPJ, que é a nossa produtora aqui em São Paulo, as pessoas de Deri, Nascimento, e Zé Luiz Camacho. Eles que ofereceram, mostraram esse projeto ao Sesc e estão produzindo o espetáculo aqui em São Paulo. É, deixa eu ver mais. Bom, e por fim, eu quero agradecer muito, mas muito, de coração, agradeço em nome de todos os meus companheiros aqui do palco, a presença de vocês que saíram das suas casas nesse domingo para assistir, para prestigiar a nossa cantoria. Eu sou muito obrigado de coração. Amém. 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 Vem a bagueira, Tua vez e Tua hora, Na léu, bora do pôr, faz-me a Tua glória. Vem a ver, surubim, a rua principal pode poderá. É pé de surubim, é dia de baqueira. 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 Viola que amava, papai no teu canto. Conta passagem de cana, laquejada. Cidade liberta de Deus. Um histórico que nem sei contar. Cantando a tua glória. Vem a baqueira. Tua vez e Tua hora, Na léu, bora do pôr, faz-me a Tua glória. Tua, 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 t É bem surro, vinha, vinha, viva, queijada Amém Amém. 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 Se inscreva. Se inscreva.